O Poppy tá com a Long Legs Meu Deus, tem um tubarão de fone aqui Ai, socorro, ô seu tubarão Ó, vamos lá, hein Nós estamos aqui para ver Poppy Playtime Ó Ó que lota A Mommy Long Legs pegou ela Engraçado que aí o Player é uma menina, né? É Olha lá, o Bunzo Bunny, é Bunzo? É Bunzo, daí são os Wacky 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 Olha lá o PJ A Kissy A Kissy soltou ela A Poppy A Poppy tá com a Long Legs Tá com a Long Legs Elas tramam tudo junto pelo visto É Ó A Long Legs Olha lá A Long Legs pegou a Player Amor E é isso Solamente isso Esse foi o vídeo de hoje Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Vamos lá, tubarão Você tem que ir para a água Porque você, tubarão, vive na água Ativo, ativo 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 Obrigado.